Olha quantos filhotinhos, olha quantos filhotinhos, que bonitinho, olha esse, olha esse aqui, olha esse, um diferentinho, um diferentinho aqui, olha aqui esse outro, vamos ver, vai, brinca, olha os dois brincando, nossa, olha como que eles brincam. Olha, o que é isso, que brincadeira é essa, minha nossa, que bonito, olha, olha, indo embora para lá, olha lá, indo embora, e esses dois, olha, vamos fazer esses dois brincar, vamos colocar todos eles na rede? Olha que fofinho, olha esse aqui, vai para cá, olha esse outro, olha esse freitinho aqui, olha, isso aqui não é a mãe, está querendo amar, mas não é a mãe dele, não é a mãe não, olha lá, a mãe chegou, olha a mãe, a mãe aqui, olha, oi cachorro, muito filhotinho você tem? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui tentando amar, a mãe andando e ele tentando amar, olha, olha que legal, olha que ferva, olha que ferva, olha, vamos ver como é esse aqui, olha lá, está tentando amar, olha lá, 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 olha O cachorro tá fugindo pro cachorro entrando a mamãe. Olha só um carinho, né? Veja a mamãe, ó. Olha lá o filhinho. Vamos ver se o outro também tá querendo mamar, ó. Vai encher, ó. Olha, olha. Olha, o cachorro não tá querendo muito não. Olha, vamos ver desse outro lado. Olha aqui, olha aqui. Nossa, olha que pinca. Olha que pinca de cachorro. Ixi. E o cachorro tá tentando fugir deles, olha. Olha que pinca de cachorro. Olha que bonitinha. Hum. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Olha essa aqui. Tudo na mão em pé. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Eu gosto de mamar! Eu gosto de mamar! Não é meu dedo! É o topo! Olha lá! Eu gosto de tudo! Mas tá bom! Tchau cachorrinho!